Oi Brasil, eu sou Claudemir Kirknews e aqui você já sabe o beijo do quiabo tem sabor da berinjela, eu estou no distrito policial de Vinhedo, neste momento, como vocês estão vendo, deu BO, sim, houve um roubo na capela, no bairro da capela em Vinhedo, entendeu? E a equipe da guarda civil municipal de Vinhedo, esteve no local rapidamente, atendeu a ocorrência e conseguiu prender os dois vagabundos, são dois por enquanto, tá? Tentaram roubar aí a vítima, um vagabundo caiu da moto e está na Santa Casa, o outro já está no Chilindró e vai responder pela atrocidade que ele cometeu, então parabéns aí a toda a guarnição da guarda civil municipal de Vinhedo, que tem feito um trabalho ostensivo maravilhoso e aí protegendo a sociedade e a população, também está aqui a viatura da polícia militar, a militar eu não sei ainda qual é a ocorrência, eles estão chegando agora e depois nós vamos ficar sabendo e nós vamos também passar para vocês, para você morador, para você cidadão e cidadã de Vinhedo e aqui da região metropolitana de Campinas, esta é a cidade de Vinhedo, com toda agitação, Claudemir Quick News, porque o beijo do quiabo tem sabor da berinjela, um abraço!